Olha só, meus amigos que acompanham aqui nossos vídeos, estou indo aqui sentindo a casa do Queima Lata, parei aqui, porque a gente sempre para aqui, para perguntar se a Janiela não quer ir com a gente, se eles estão em casa, enfim. E aí, a primeira cara que veio aqui foi da dona Rosa. Oi, e aí? Oi, e aí? Quem está aqui é um casal de figuras. Não entendi, vocês estão vindo ou estão indo para a roça? Eu estou aqui, porque a Janiela está para a Esperantina. Ah, a Janiela não está aqui. Aí, quando ela chegar, eu vou embora. Você vai embora? Vou lá para casa. Ah, desculpa, porque eu fiquei preocupada. Eu, Sra. Luísa, eu fiquei preocupada, ela disse que ia embora, eu falei, meu Deus. E agora eu? E agora eu? Você não ia não, né? Não, eu ia simbora. Não, você pode ir lá para casa, porque ela está para a Esperantina, aí eu vim para cá, eu vim não para a escola. Eu digo que ela vai embora, eu vou ver se aí eu arrumo outra já, já, mas não é assim, né? Olha aí, a ideia de sim. Ele tem cada ideia, a dona Rosa. Como é que ele vai achar outra dona Rosa por aí, vai ser muito difícil. Ah, é difícil. Difícil é casamento de moça velha. Não, 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 eu e o Lázaro. Pronto. Aí então, o André está lá para a minha roça, minha rocinha dele, aí não ficou ninguém, a Janinha está para a cidade, aí essa rosa veio ficar aqui com a criançada, a criançinha dela. Ela fez fazer o almoço, o almoçozinho aqui para nós. E o que foi? Eu acho que ela vai até fazer um pratinho para você comer. E o que foi esse almoço? Frango. Frito ou cozido? Amolho. Caldo. Ah, molho, amolho. Pois está, deve estar uma delícia, viu? Está, bem temperado. A senhora botou galho de cajueira e foi de mamão lá, botou? Não, 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 só mesmo as verduras, de bola, também de bola. Pois é, mas eu estou falando de verdura mesmo. Pois é, botei. É verde, né, o mamão, o cajueira. Exatamente. Vou botar um café lá. É, uma gotinha de café. Dona Rosa foi buscar o café. E você está aqui na rede, seu Luiz Jona, você está na outra rede. Aí como é que anda a saúde, tudo bem? Tudo bem. Eu estou bem, então, graças a Deus. Está levando, né? Estou levando, estou trabalhando, agora ela é os pés, daquele jeito. Sei como é que é, os pés vão muito em breve. Aí tem um remédio assim, para os pés bem. Daqui para amanhã. Mais rápido possível. Sei. E aí você gostou lá do aniversário do Vô Guaraná? E mais, amém. Os vinhos estão rodando o mundo aí, de meu Deus aí. Chegou, né? É, está chegando aí vários vídeos. Ontem nós assistimos uns vídeos de ciúmes na televisão, nem em casa. Qual foi? Daquele dia, daquelas moças lá do Maranhão. Pegue. No dia do aniversário da Timiriam, que andaram nas cachoeiras. Ah, certo. Vizinha da Lencavo. Já são vídeos antigos. Sim. Mas você não assistiu do Vô Guaraná, não, né? Ainda não, ainda não. Está vencido hoje. Mas você assiste na sua televisão? Na televisão, é o Lázio que tem. Ah. Ele bota lá e a gente assiste. Sabe, porque não tem internet lá, não tem não, né? Não tem não. Ele consegue botar na televisão, né? É, ele está aqui. Ele sabe. A gente ouviu. Ele está aqui? Está. Nós estávamos trabalhando. Está. Onde está? Ele está pegando aí o grude. Sei. E esse grude sobrou um pezinho do Franco? Sombrou. Com uma asinha e uma coxa e o peito e o pescoço e a cabeça e tudo. Sombrou. Não é sobrar. E está na panela, né? É, está na panela. Pronto, e a Janiela foi à cidade e resolveu algumas diligências, né? Ela foi com a amiga dela aí. Foi com a mulherzinha da Bangalá. A mulherzinha ali do que você sempre vai lá? É, como é o nome dela? Acho que a menina foi do Davi. Mãe da Josiane. Ah, mãe da Josiane. Sim. E a menina que ela leva, a menina também. Então deve estar chegando, né? Porque já são 11 e está ali coisa. É. Que hora é essa, Dona Rosa, seu relógio? Tem não. Ah. E cadê aquele relógio? Ó, está lá. Lá, lá, lá. Lá, lá. Dona Rosa é mais forte. Você sentiu a diferença, seu Luiz Jonano? Abraça, você dá? Não, não. Só do senhor, seu Luiz Jonano, está vendo, você acha que é a hora, mas está difícil, não é isso? Está falando que é a hora. Pois é, eu disse que é 11 palitos. São, precisamente, 11 horas e 1 minuto. Ah, 11 e 1. Precisamente ou desesperadamente? Pode botar o feijão no prato. Não, não se preocupe, eu vou lá pegar só um pregado lá, não se preocupe. Então, vamos botar lá. Não, eu quero botar, Dona Rosa. Olha aí. Mas eu posso mostrar você botando para mim? Vamos lá. O café não também todo, não, porque eu acabei de tomar ali também? Sim. Não, ali para trás. Ah, para trás. É. Eu acho que para frente é para cá, não é não? É para cá. É as figuras. Pois é, a Dona Rosa vai forte mesmo. Eu vou colocar o meu caseto. Está forte. Coro. Só coro? Vamos lá entrar, licença, mais uma vez, aqui na casa da Janiel. Janiel, você assiste o vídeo e me dê licença, viu? É, quem está ali, olha só, quem está aqui, senhoras e senhores, na luta. Franguinho cozido. Estamos entrando. Chiquinho está se arrumando para ir para a escola. E esse pratinho aqui? É o meu. Mas você está roubando, você fica aqui. Você foi... Não, não se preocupe. Olha aqui o frango a molho. Pronto. Seu Luiz Jama vai matar o que está ali matando. Quer dizer que a senhora toma de conta da cozinha e faz tudo, né? Faz pão de queijo, peru ao molho, pato. Eu vou colocar um licorzinho para o que ela vai fazer com o prato. Estou na roça. Eu boto também num pratinho, viu? E aqui está criando o que é? Ah, não. Um pássaro que voa. É, do Croncelão, olha. É, coisa de menino, não é isso? É. Aí a senhora rir para cá ou foi cedo? Cedo, cedo. Cedo. Ela pode buscar o rabinho rir para cá. Sol tinino. Não, estou dizendo assim, o sol está muito quente. Tá. Aqui o arroz, olha. Pronto. Pode botar. Você disse que vai botar? Vou sim, um pouco aqui. Eu já quase que albucei acolá, dona Roça. Eita. Arroz da roça e feijão da roça. Pronto. Tire aí. Dona Roça, você que fez. Parabéns, seu Luiziano gosta dessa comida? Gosta? É. Ele nunca reclamou não, né? Tire aí, tire aí. Você acha que estou perdendo tempo? Tire aí, tire aí, tire aí. A colher aqui é maior. Dona Rosa, eu acho que a comida está cheirando a peixe. Eu acho que você botou peixe aqui dentro. Não, não tem peixe não. Tá, muito cheiroso. Pronto? Pronto. Aqui, gente. Na verdade, não é nem um prato, é uma... Tigela. Uma tigelinha. É. E aqui, parece que morreu um porco outro dia aqui. Foi. Pois, muito bem, meus amigos. Olha só, estou almoçando aqui na sala da Janiele. E quem chegou aqui, o Nido Compostor do Mato, quer dizer, da Mata, que está na sua venda, gente. Olha só, está com a... Azeite de azeite? É. Azeitinho caseiro, vamos dar uma olhada. E pode até usar um pouco para experimentar, né? E aí, Niu, tudo bem? Tudo bem. Já vi que eu encontrei o Chico Museu aqui, rapazinho. É? Está cheio demais. Esse azeite peixe está melhor do que aquele outro que passou daqui a dia vendendo? Esse aí foi ontem, foi tirado ontem. É, de outra produção. Esse aqui está diferente. Peixe está mais saboroso. Lá vai ficar com quatro itens mesmo. E aí, tudo bem? Maravilha demais. Eu estou vindo aqui nessa região resolver compromisso. Aí, passei aqui, a dona figura insistiu que eu tinha que almoçar. E aí, eu estou aqui. O seu queimarato está aqui também, dona Rosa. A família queimarato todo em peso aqui. Todo mundo aqui. Agora eu vou... Tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Pronto. Lá se o coindeciso. Lá se o seguinte, se eu quiser dizer, mais dois litros tem ali. É, talvez ele quer mais dois litros, não quer dizer. É, não quer dizer. Não fique com o signo não, porque aqui é venda mesmo, é bacana. Não é propaganda não, é verdade. Venda direto, né? Venda direto. Azeite de coco e babassou. Você comer com feijão novo, feijão mais velho. É. Paçoca com farinha. Farinha com paçoca. Exatamente. É coisa boa. Pois é isso aí, meus amigos. Agora eu vou almoçar aqui de boa. Lembrando, tem mais comida ali atrás, viu? A dona Rosa fez uma panelaça ali de arroz e frango. Lá hoje está trabalhando, né, não? É, está muito lindo. Passei lá no Rio e ele. Ele? Pronto. Ele está acostumado lá? Não acostumado, porque eu fui estudar e não estava de poupa, porque ele não está lá. Tá, falou mesmo. A gente não o vilitado ontem. E vai ser comida amanhã, é isso mesmo? Vai ser comida amanhã. Muito bem. Bom, a gente terminou de almoçar aqui, estamos aguardando a Janiela chegar, que está demorando um pouco. A dona Rosa até ficou aqui de frente, para olhar aqui a estrada, se ela chegou, se está chegando, não está chegando. O Nilton está ali, tudo bem? A dona Rosa está ficando preocupada não, né? Está, né? Porque não é de costume ela chegar às quatro da tarde, não é isso? Agora que é às onze e meia, dona Rosa, está no tempo. Bom, aí, para falar em almoço, a gente está falando aqui de comida pesada, comida leve. Aí o senhor Luiz Jorana tem uma história para contar da... como é que é, senhor Luiz Jorana? Conte aí. É porque o homem estava doente, aí ele foi o médico se consultar, lá no doutor médico, aí o doutor médico passou para ele, para ele comer só comida maneira. Foi, dona Rosa? Aí ele ficou assim, pensando, pensando, aí ele foi lá, aí... Isso, dona Rosa, vai para lá. Aí ele foi lá no mercado, aí comprou cinco quilos de bofe. Ah, de bofe. De bofe. Que é os pulmões, né? Aí, cinco quilos de bofe aí, cozinhou, mandou cozinhar, comeu todinho. Aí fui dar o resultado do médico, que o médico tinha pedido para ele dar o resultado aí. Que comida maneira você comeu? Eu disse, foi a mais maneira que eu achei, foi bofe. E aí mandei cozinhar cinco quilos, comeu todinho. Continuou pesado, né? Cem quilos. Cem quilos de bofe. Pronto. É, entendi. Eu só comi da bandeira, que bofe é... Sempre é bandeira. Você gosta de nós, de bofe? Cru não, né, Rosa? A dona Rosa diz assim, bofe, só o marido mesmo. Que é um bofe, né? Eu bofe. A dona Rosa, você já chamou ele de bofe já? Não. Ah. E o meu vai chamar? Mas você já chamou ele de Rosa, não já? De Rosa, já. Mas não é daquelas rosas que tem espinho, não. Você tinha quantos anos, quando você conheceu a dona Rosa? Eu? Assim, quando casei com ela. A idade que você tinha, você botou os olhos nela e falou, essa eu vou levar. Olha a dona Rosa. Levou e nunca mais voltou, viu? Trouxe. É, ela queria me levar. Eu vou. Dona Rosa, eu vou conversar com a senhora, porque parece que não é aqui, é lá. Ah, então ela viu, eu queria levar logo o senhor para casa. Foi. Foi. Aí eu arrasto você pelos cabelos, braços, roupas, vamos. Eu não queria não, mas assim, sabe? Você não queria não, né? Não. Mas resolvi. Olha a idade Rosa, ele nem queria, viu? Só tiveram, nem queria e só tiveram sete filhos, né? Mas foi ligado, né? Não tinha mais. Era mesmo? Meu Deus do céu. A dona Rosa quer criar um metinho, quer? Por que o metinho tão querido? Você nem olha para a... Olha para cá, para as pessoas verem que você está... Querendo criar um metinho? Ela está preocupada, gente? É com a Janiele que não... Olha para cá, para cá. A dona Rosa não vê a Janiele chegar, gente. O amor de mãe, o instinto, é... Gerar aquela preocupação. Meu Deus, mas está demorando tanto e... Filho da Rosa, por isso que a gente tem que conversar, distrair um pouco. Porque ela está quase chegando. Bom, no Itrateu, eu estou indo para outra região agora. Desfez aqui a viagem. Eu estou de carro, estou sozinho. O Nilton apareceu aqui. Quer dizer, está trabalhando no trabalho. Não é apareceu. Está passando por aqui. E aí, nós vamos agora na moto do Nilton. O carro vai ficar aqui para resolver outras diligências. Aí, na volta, eu passo aqui para visitar a Janiele. Eu não sei se vocês vão estar aqui. Olha o que eu estou... E aí, eu vou... Vamos aguardar mais um... Moto branco, é que é a do Zor. Moto branco, é que é o Zor. Moto branco, é que é o Zor. Está ali. É, Frasívan? É, não... É só dos caras que é a do Zor. Estão passando o diretor. De raio do Minho, na Maria e do Zor. Quem é, dona Rosa? Parece que é a mulher do Zor na Maria e do Zor. Ah. A menina no meio, a raio do Zor. Ah, você percebeu tudo isso, dona Rosa? Foi tão rápido que passou. Não, pareceu com ela. É a do mesmo. No de raio do meio, ela fica com a cabeça baixa. É, cabeça baixa. Não sei, gata. O Zor Lujano aqui deu a sonolência, né? Deu um sono. O Zor Lujano, daqui a pouco, para ele dormir. Ele está assim... É. Ele está assim, com o seu pouco... Os faraos pouco apagados. É. Está dando urbaca, né? Está dando urbaca, Zor Lujano. É uma quitura aqui. Se eu lembrei, você tomasse um banho agora e deitasse na religação, o Zor Lujano vai ficar sem dormir, né? Não, mas... Ele dorme. Talvez. Ele dorme. Vai de bora logo, ele. Vai de bora pra onde? Lá pra cá. Ah. Você já está com saudade, né? Que ele não vai, né? Nunca vai achar um ponto para o seu Luiz chorar, sempre. Mas ele já pode ir, pode? Pode, né? Não. Não dá um feijão, não dá para fazer um praquinho comigo aqui, não? Não, não está assim, não. Ela está preocupada porque a Janiela está com outra pessoa? Não está assim, não. Não, sim. Vamos dar um pra frente, vamos dar um jeito ali na frente, viu? Não se preocupe. Não se preocupe, não. Dona Rosália, para cá, dê aqui um tchau. Tchau. Não, você não olhou para cá, botou só, não? Tchau. Ah, falou de alto, eu gostei. Valeu, seu Luiz chorar. Valeu. Eu acho que quando eu voltar, você não vai estar mais aqui. Eu estou lá em casa, que eu estou. Você vai estar em casa, deitado naquela sua varanda, enquanto Ana Rosa, na outra rede, né? Eu sentar aí no sofá, mas é. Olha aí. Assistindo os vídeos, né? Então, Ana Rosa, é possível assistir os vídeos? É? É? Mas bora, Nilce, na volta eu passo aqui para... Falar com a Janiele. E acompanhe o vídeo. E acompanhe o vídeo. E aí Olha aí. Olha aí. E aí E aí E aí Eu ia passando Eu falei, eu não vou avisar porque o carro está bem aqui Ou seja, meus amigos, vamos ficar com tudo Porque o dia foi muito comprido A barreira passando Ei Janiele, chegamos aqui a Sábio Montalva Passamos o dia aqui nessa região Voltamos, quero lhe agradecer pela hospedagem do Carrarim Como é que vai, tudo bem? Tudo bom, ficou no sol quem? Que eu não sei, vou estar na sobra, né? Ah, bem que você pensou, né? É Quem está vindo ali no carro é o... Prócivã Prócivã está vindo da escola, gente, olha só Como as coisas mudaram hoje, o ônibus passa na sua porta E aí, foi bom lá? Teve merenda? Foi prova? Não Tirou 10, tudo bem, portanto Almocei aqui, foi bom demais A figura Não serviu de almoço Tomamos café Depois você vai assistir o vídeo Vai ver como é que foi Aí de repente estava aqui almoçando Chegou o Nilton Compostor e fomos para essa região Passamos o dia inteiro ali para ali Só agora estamos voltando Viu? Obrigado por todo aquele abraço O Nilton deixou a mercadoria aqui Porque teve que cumprir outra missão Valeu, Nilton Compostor da Mata Valeu, estamos aqui Na luta Luta e misturado Pronto, vendeu o azeite quase todo Porque não levou nenhum litro para lá Pois valeu, Janiel, tudo de bom Obrigado, meus amigos Se inscreva aqui no canal Aquele abraço Tchau Tchau Tchau